Baxinho vs Fernando Ô Baxinho, faz umas sete bolas daquela que tu fez comigo, seu porqueira Meu amigo, os homicôs no jogo, né cara? Acho que todo mundo não gosta de gordo, né cara? Se eu pegar aquele gordo, eu vou... Arrancar o cordeiro Ó, três jogos com o Juninho, cara Eu só estou aí Três jogos... Três jogos? Três jogos? Dois na séria e um... um... no torneio Tá, você tá bem? Agora tá Deixa eu mais chegar no oito de novo Não, não, não... Quem quer jogar... O que é que quer jogar? Dole uma, dole duas, dole três. Vamos lá fora aí. Vinte pilas, vamos lá. Vamos lá fora aí. Vamos lá fora aí. Vinte pilas. 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 o 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